Agricultores e donos de imóveis vão ter propriedades regularizadas com a emissão de títulos de posse e escrituras. A novidade faz parte do programa lançado hoje pelo governo do estado. Com a presença de deputados estaduais e prefeitos, o governo de Pernambuco anunciou o programa Propriedade Legal, que é resultado da ação integrada entre a Secretaria de Administração, Desenvolvimento Agrário e Urbano. Nos próximos quatro anos, o programa vai emitir 65 mil escrituras de imóveis e áreas rurais em todo o estado. O governador Paulo Câmara disse que o incentivo para a entrega dos títulos foi de 19 milhões de reais. O programa Propriedade Legal busca juntar áreas que têm título de posse, escrituras a serem disponibilizadas à população de Pernambuco, algumas que estão esperando esse título e essa escritura há décadas. A escritura chega de maneira gratuita às pessoas, a grande maioria de baixa renda. O secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto, explica que o governo de Pernambuco está ajudando a regularizar a posse pelas áreas e não doando propriedades. Os agricultores rurais terão acesso a um crédito fundiário para aquisição dos terrenos com preços abaixo de mercado e juros leves de financiamento. A primeira região a ser beneficiada será o sertão do Araripe, com a entrega de 500 títulos já prontos. O programa de regularização fundiária não trabalha com a hipótese de ocupar e simplesmente tirar. Na verdade, é um processo em que o preço é calculado, o preço de mercado, ele é calculado e ele é pago. Os 65 mil usuários receberão a escritura registrada em cartório, sem qualquer custo para eles. Aqueles que têm a ver com as comunidades rurais, eles devem procurar o Instituto de Terras, que é o ITERP. Aqueles urbanos têm a perparte e têm a SEAB. O programa Propriedade Legal vai ajudar as famílias com pendência de documentos e fazer o levantamento geográfico das áreas que os proprietários têm direitos adquiridos. A presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Estado, a FETAP, disse que a iniciativa estimula ainda mais o desenvolvimento da economia no campo. O sistema de governo que aplica esse sistema de programas sociais, de complemento a um programa que tem como toda a reforma agrária no Brasil, é fundamental porque a pobreza e o desemprego no país têm aumentado.